Hoje o Mesma Língua está diferente, está melhor, com a presença da minha queridíssima fonoaudióloga Paloma Luara. É um vídeo de que eu gostaria, assim, há muito tempo gostaria de fazer esse vídeo. Hoje é a concretização, voz boa, alto valor. Quem cuida da voz, quem tem esse acesso ao fonoaudiólogo, tem resultados incríveis. Por isso, o convite aqui, a professora Paloma Luara, mestre, fonoaudióloga, e que dará, falará com todos nós, é um bate-papo sobre a importância da voz, no que eu puder aqui, um ponto ou outro da prática, em relação, não à voz, mas ao processo comunicativo, também falarei aqui. Vai ser um bate-papo muito interessante, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. Interessante você abordar esse tema, porque além de falar da minha área, a fonoaudiologia sempre fala com muita alegria sobre o prazer que a gente tem em falar sobre saúde vocal, educação vocal, muito bem mencionada por você em outros momentos, a qualidade que traz pra comunicação você se preocupar, antes que tenha um problema de fato, com a saúde da sua voz. E hoje os profissionais da voz, são quais profissionais? que a gente já conhece, professores, juízes, políticos, cantores, mais o que? Hoje a gente tá com a mídia social, todo mundo fazendo vídeo, todo mundo virou profissional da voz, certo? Isso. Certo. Nesse sentido, se você quer passar uma mensagem que impacte, quer melhorar o impacto emocional do conteúdo que você quer passar, você precisa ter uma qualidade de fala e de voz adequada. Concorda comigo? Se você, Diogo, for falar de uma notícia alegre, mesmo que sorrindo e emocionalmente feliz, se a sua voz estiver rouca, soprosa, com uma qualidade e intensidade baixa, você não vai passar a alegria daquela mensagem, certo? O que eu, certíssimo, assim, aliás, eu quero também fazer essa pergunta, uma pergunta a você, que é assim, a voz boa gera um alto valor ou não? Com certeza. É um produto agregado ao seu outro produto, se você vai vender, seja se você vende conteúdos, de informações no YouTube ou no Instagram, ou até com o seu chefe ou empresa, com a voz boa você agrega valor ao seu produto, a mensagem que você quer falar, claro. É, e um fato muito interessante também, já que nós estamos falando de alto valor e você também jogou essa reflexão que eu acho extremamente importante aqui, muitas pessoas hoje costumam não observar detalhes comunicativos no dia a dia. E o objetivo do canal é poder levar as pessoas estratégias que funcionam e funcionarão sempre muito bem. Uma delas, uma que eu acho brilhante, diamante, é sim a questão da voz, por isso a admiração ao profissional da fonodiologia. E existem ações como essa que você disse, nossa, a rouquidão no dia a dia, como pode atrapalhar, né? Não gerar, por mais que o texto seja belo, mas se essa pessoa não treinou a comunicação, não tem o apoio do profissional, nem de uma pequena consciência vocal, como transmitir essa emoção, como passar isso tudo, né? Exatamente, o cuidado por aquilo que você está trabalhando, desde o impacto daquilo, ah, você precisa amar o que você faz de fato. Sim, você precisa amar o que você faz de fato, para levar a credibilidade, você acreditar naquilo que você está trabalhando. Mas e como você transmite esse amor? A gente fala, a nossa qualidade, a nossa condição humana, a comunicação, é a grande ferramenta que transmite a emoção. Aliado aos outros elementos, né? Que a gente traz também, a gente usa o apoio de todos os elementos, nenhum fator vem separado. Eu estou aqui como fonodióloga, óbvio, para alinhar mais a questão da fala e da voz, mas todos os elementos, eles estão interdependentes, e são importantes. Mas você precisa sempre olhar tudo conjunto, eu tenho uma lição muito boa sua, que é o respeito à respiração, respiração como um grande remédio, uma respiração que seja natural, sem ficar mexendo tanto os ombros, lição poderosa da professora. E outro aspecto, que são alguns cuidados com a voz, como aquecer, desaquecer, e nós vamos então a alguns exercícios que são saudáveis, assim. Que tipo de erro nós podemos evitar no dia a dia, assim? Bom, o que eu acho interessante também, é que as pessoas, assim, a gente está num momento que todo mundo se preocupa muito com a alimentação, em tirar essa ou aquela proteína, a conscientização com os outros seres, isso tudo muito importante, você se alimentando de maneira mais consciente, gerando menos lixo, os assuntos, a gama de assuntos está toda extensa, mas o comunicador não se preocupa com a própria saúde vocal. Ele não procura um profissional para fazer uma avaliação anual, ele só vai ao fonoaudiólogo depois que aquele problema já está instalado, depois que já está com dor, fadiga, depois que já tirou um atestado e não consegue falar por uma semana, e aí o que acontece? Tira um atestado, fica sem falar, vai gerando, onerando a empresa, a pessoa, a pessoa não cuida do próprio veículo, da voz. Você cuida muito bem da sua alimentação, cuida bem do seu espiritual, cuida muito bem do seu corpo, da sua vida financeira, mas ninguém está preocupado, só depois que tem o problema que fica preocupado, isso é o grande erro, a gente está em 2019 e não é mais para ela. Seria o maior talvez então. Exatamente. Então o maior erro é não ter esse contato com o profissional da voz, é preciso ter. Exatamente, esse é o grande erro, e não é o acesso ao profissional, pelo menos uma vez no ano, mesmo antes de você ter queixa, é muito importante, se você tem isso como meta, melhorar a sua comunicação, melhorar as suas relações de trabalho, gerar um alto valor para o seu produto, você precisa procurar uma avaliação profissional especializada, individual, antes de ter um problema. E aí sim praticar os exercícios. Tá, pelo menos, ter um carinho a mais com a voz, Com o volume, com a respiração, a gente chama o volume, que é a intensidade, que vai proteger você de conversa, cometer abusos vocais, o ato de pigarrear, o ato de falar em excesso, sem aquecer a voz, o ato de não respeitar o desaquecimento, após o uso prolongado da fala, então tudo isso, são abusos que você comete, sem perceber, porque não foi orientado. E orientação tem muitas por aí, no YouTube e tal, mas a autorresponsabilidade de, com você, com o seu veículo de comunicação, só você pode ser responsável. Antes de uma boa entrevista de emprego, antes de um papo sobre negociação, antes de você vender o seu produto, de fazer uma apresentação na faculdade, lembre-se, a voz é o seu instrumento musical, entre aspas, não é um instrumento da alma, não é isso? Exatamente, ela transmite, desde o seu, das suas alegrias, até revela fatores subliminares, quando você está se comunicando, e tem uma respiração alterada, pode ser, que aquela pessoa seja ansiosa, isso leva a pré-julgamentos errados, se você está em uma entrevista de emprego, por exemplo, não sabe impostar a sua voz de maneira adequada, não tem uma velocidade adequada, a pessoa pode te interpretar com aquilo que você não gostaria, mas por quê? Porque você não sabe, você não tem essa informação. Perfeito, muito bom. E usando sempre aquele exercício que nós tanto falamos aqui no canal, um grande comunicador, negociador, vendedor, um palestrante, um comunicador em sentido geral, é alguém que prepara o texto. Ora, não existe preparação textual sem pensar na voz, são dois aspectos que caminham juntos. Isso mesmo. É isso, adorei, preciso também deixar aqui o Instagram maravilhoso da professora, da fonaudióloga Paloma Luara, que é comunicativa.voz. É isso, arroba comunicativa.voz. Você pode me seguir também, arroba Diogo Arraes, e nós estaremos sempre aqui, eu falei a ela que nós teremos uma playlist dedicada a ela, que é uma profissional incrível aqui no nosso canal, Mesma Língua. Não deixe de curtir o vídeo, ativar as notificações e divulgar todo o conteúdo que é feito com tanto carinho a você, o nosso inscrito, aqui do canal. Muito sucesso e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.